Tudo bom com vocês? Filó, mas que tema é esse meu amor? A filózinha que se preocupa muito com a saúde de vocês e vocês sabiam que um pum pode significar muita coisa na nossa vida? Inclusive é um sinal de saúde boa? Como assim, Filó? É um assunto desagradável, muitas vezes as pessoas acham que até falta de educação e às vezes se a pessoa não se retira para fazer reservadinho, se ela resolve compartilhar, às vezes é falta de educação mesmo. Mas olha só, hoje eu vou te mostrar cinco razões para você nunca mais segurar um pum, ou seja, você tem que peidar, meu bem, à vontade, porque até emagrece, sabia? Mesmo Filó? É! Olha só, gente, solta pum, reduz inchaço, equilibra dieta, alivia a dor abdominal, indica que a sua saúde anda muito bem, obrigada, sabia? Como assim, Filó? Esse é um assunto que ao mesmo tempo é desagradável, não é verdade? Acaba sendo engraçado também entre muitas famílias e casais, ainda é um tabu, sabia? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele acabou um noivado porque a noiva peidou o pé dele. Como assim, Filó? De por Deus, pela vida dos meus filhos, sem brincadeira nenhuma. Acabou, não vou falar o nome dele aqui que ele vai me matar, mas só que tadinha da moça era inocente, escapou um pum, que ele bem... Acabou, gente, acabou o namoro noivado. Não tô brincando, né? Uma história verídica. Como assim, Filó? Olha só, embora tenha algumas pessoas que mereçam, assim, que você compartilhe com ele porque ele judia muito de você, é bom quando você tiver, assim, com dor abdominal, alguma coisinha, dá uma reservadinha, assim, dá uma saidinha e vai ao banheiro, mas não deixe de soltar pum. Pode prejudicar muito a sua saúde e eu vou te mostrar o porquê. Existem vários tipos, vários modelinhos de pum. não precisa de vocês brigarem, meus amores, cada um tem o seu. E, às vezes, muitas pessoas soltam até de galera. Como assim de galera, Filó? E muita gente. Por exemplo, é... isso? 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 Tem esse também? Esse é de galera? Esse? Esse é aquele? Esse é aquele? Esse é aquele que tá preso há muito tempo, que é onde eu quero chegar com vocês. Sabe aquela pessoa que ficou no trabalho o dia inteiro, lá no fórum, segurando, segurando, na hora que ele abre a porta da casa dele. A mulher quer pedir até o divórcio, disse que tinha. Gente, ai, parece que é brincadeira, não é pra ir, não, gente. Tem hora que é pra chorar. Como assim, Filó? É, gente, olha só, esse é um tabu que nós devemos quebrar. Por quê, Filó? Não que a gente deva... Ai, deva! Não que a gente tenha que ser mal educado. Olha só, vamos falar do assunto com leveza, mas com preocupação, porque tem gente ficando doente que não solta pum, gente. Eu tô falando muito sério com vocês. Olha só, pra quem não sabe, soltar pum é um sinônimo de um sistema digestivo super saudável e pode indicar como está a tua saúde em geral. Você tá falando sério, Filó? Oxe, menino! Não é que a Filó estuda muito pra cuidar da saúde sua também? É isso mesmo. Em média, um ser humano saudável solta de 5 a 10 puns por dia. Como assim, Filó? É, você solta de 5 a 10 puns por dia lá dentro do banheiro reservadinho ou mesmo compartilhando com alguém que você é bem íntimo da família? É sinal de que você é mega saudável, sabia? Alimentação influencia a quantidade de gases que você vai liberar, sabia? Como assim, Filó? Gente, já falei várias vezes que a gente é o que a gente come. Ai, gente, eu me divirto aqui com vocês. Eu amo vocês demais, sabia? Como assim, Filó? Os alimentos, os carboidratos como o feijão, o trigo, sabia? A batata doce e até mesmo a aveia faz o odor do teu pum ser mais forte. Como assim, Filó? É, gente, a batata doce, por exemplo, eu malho bastante, eu como muita batata doce e eu sei que o meu pum é extremamente insuportável. Por isso que eu solto ele bem reservadinho, entendeu? E aí, por exemplo, se tá em algum lugar assim que não deu pra eu segurar, que tá difícil o banheiro, eu solto e falo pro meu marido às vezes assumir, ele fica bravo. Eu falo, amor, não teve condições, tive que soltar um gás, né? Às vezes você quer americanizar um negócio assim, você fala um gazes, aí eu falo, amor, tem como você assumir? Porque, né, eu sou mulher, não vai ficar legal, né? Ele fala, eu vou te matar, sua cachorra. Ai, Filó, só doida. É, gente, uai, a gente tem que amar uns aos outros, né? Quando a gente é casada, a gente tem que sofrer junto. Só doida é isso mesmo, olha só. Veja o porquê você deve se preocupar em soltar pum sempre que estiver com vontade. Além de reduzir o inchaço, equilibrar a sua dieta, alivia dores abdominais e até o estufamento abdominal. Você tá com aquela barrigona, inchada, você fala, tem gente que fala assim, ai, meu Deus, tô com tantos gases, eu não tô aguentando. Taca a barriga inchada, solta, gente, libera, toma um chá, faz massagem, você vai ver como que você vai sentir outra pessoa. Mesmo, Filó, mesmo, segundo a Universidade de Exeter, acho que é assim que fala, Exeter, cheirar pum para a saúde é muito bom. Como assim, Filó? Inalpum dos outros. Olha só que incrível, gente, eu tô brincando muito, mas eu estudei sobre isso e realmente dizem que é verdade mesmo. Dizem que inalar o pum é muito bom para a saúde. Inalar o gás liberado pelo organismo chamado de sulfeto de hidrogênio que é produzido durante a digestão poderá prevenir danos nas mitocôndrias celulares. Filó, tu tá falando sério? Claro, menina, eu li lá, tô falando, eu li, escrevi, passei pra vocês, tô distribuindo peixe no mesmo preço que eu comprei. Dizem que é verdade, eu fiquei chocada. Tive um particular com meu marido, eu falei, olha, se não for muito assim, sabe? Muito pedido. Eu vou andar querendo cheirar os punzinhos, sei lá, essa doida. Gente, o que que tem, né? Ah, para com isso. A gente brinca muito, mas de uma maneira bem tranquila, eu quero falar pra vocês que você procura o seu banheirinho, o seu cantinho, mas que você não segure, cuide da sua saúde, é essencial, é primordial. Às vezes a gente brinca com alguns assuntos, mas é verdade, tem gente que tem problema seríssimo de saúde, já perdeu o intestino, porque fica segurando quando quer evacuar, porque fica segurando quando precisa liberar um punzinho, e isso é muito sério. Ei, tia filó arretada, se inscreva no canal e deixa aquele like, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família feliz, desse canal feliz, que ama cuidar de vocês, tá? Olha só, muita paz e muita saúde pra vocês, muito obrigada por existir na minha vida, muito obrigada a todos aqueles que têm, compartilha criado muitos meus vídeos e tá chegando muita gente se inscrevendo muito rápido no canal. Eu amo muito vocês e até amanhã, bem cedinho!